Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer dois exercícios sobre como calcular o número de massa, tá? Algumas relações em estequiometria, né? Relacionando o mol com massa. Ela é o quê? Ela acaba pedindo pra vocês, é... Eu tenho determinada quantidade de mol, quanto isso vai equivaler em massa, tá? Isso é muito comum, então a gente vai resolver duas questões sobre isso aí, tá bom? Primeira questão, o FAQ, fala lá. Vamos lá, 3 mol de benzeno, C6H6, contém uma massa de dados que o carbono tem massa 12 e o hidrogênio tem massa 11. Beleza gente? Então olha só, essa questão aí, ele tá falando assim, que 3 mol de hidrogênio, de benzeno, desculpa, vai equivaler em quanto de massa? Então vamos lá, a gente sabe que o benzeno é C6H6. A primeira coisa que você deve fazer é o quê, gente? Você deve calcular a massa molar, tá bom? Calcule a massa molar, pra depois você achar quanto isso vale em massa, tá bom? Então vamos lá, C6H6, vamos calcular a massa molar aqui rapidinho. A gente sabe que a gente tem o quê? 6 hidrogênios e 6 carbono. Vai ser 6 vezes 6 vezes... O carbono, ele tem massa 12, que foi dado aqui na questão. Então o hidrogênio tem massa 1, tá bom? Basta agora somar isso aqui, você vai ter a massa molar. Então 6 vezes 12 vai dar o quê? 12, sobe 1, vai dar 6, 72. Aqui 6 vezes 1 vai dar 6. Então vai dar 78 gramas por mol. Então aqui, gente, 78 gramas por mol, ela é o quê? Ela é a massa molar do benzeno, tá bom? Após isso, gente, você basta o quê? É fazer regra de 3 de novo, pra você achar quanto 3 mol equivale em massa, tá bom? Se 1 mol, gente, tem o quê? 1 mol de C6H6 tem 78 gramas. 3 mol vai ter o quê? X. X vai ser igual ao quê? Cancela aqui mol com mol, né? C6H6 vai ser 3 vezes 78. 3 vezes 78 vai dar quanto? 3 vezes 8 vai dar 8 com mais 8, 16, 24. Fica o 4, sobe o 2. 3 vezes 7 dá 21, com o 2 que subiu dá 23 gramas. Então olha só, gente, 3 mols de C6H6, que é o benzeno, equivale a 234 gramas. Com isso, a alternativa aqui correta vai ser a letra E de Enem, tá bom? Então esse tipo de questão é muito fácil, gente. Você calcula a massa molar, depois você consegue tirar a massa. Depois de calcular a massa molar, faz uma regra de 3 com relação ao mol e você acha a alternativa. Tá bom? A gente vai aí pra segunda questão. Bora lá. Seguindo aí, gente, segunda questão, Unicite, São Paulo. Um químico possui uma amostra de cobre, dado que o cobre, né, ele tem massa 64, vai ser importante. Tem número atômico 29. A massa em grama dessa amostra, sabendo que era constituída por 3,01 vezes 10 a 23 átomos, é. Então ele tem aqui as alternativas que aparecem aí na questão. A gente vai ver depois a resposta. Então olha só, gente. Essa questão é bem tranquila. Ele te deu aqui o cobre, né, 64. Esse 64 é importante. Desse 64, tu vai tirar o quê? Tu vai tirar a massa molar do cobre. Isso é importante. Então olha só. Então o cobre, ele tem o quê? Isso é 64 gramas por mol de massa molar. Tá bom? Isso que é importante. O resto é só fazer o que a gente já sabe. Você vai fazer o quê? De novo, regra de 3. Se 64 gramas tem o quê, gente? Tem quantos átomos? A constante de Avogrado. 6 vezes 10 a 23 átomos. De cobre. Tá? Então olha só. Tu achou a massa molar. A massa molar diz que o quê? 64 gramas do cobre vai equivaler a 1 mol. Então 64 gramas equivale a 1 mol. E 64 gramas equivale em átomo ao quê? A constante de Avogrado. 6 vezes 10 a 23 átomos de cobre. Aí na questão ele te deu o quê? Ele te deu que lá que você tem 3,01 vezes 10 a 23, né? Átomos. 3,01. Vezes 10 a 23 átomos de cobre. Ah, isso. Agora você vai achar a massa. Pronto. Só isso. Aqui acabou. A química, o resto é só a matemática. Então vai ser o quê, gente? Vai ser x vai ser igual a 64 gramas vezes 3,01 vezes 10 a 23 átomos, dividido para 6 vezes 10 a 23 átomos. Gente, isso aqui vai dar um total de 32, tá bom? 32 gramas. E a resposta lá na questão vai ser a alternativa aí, tá bom? Felizmente eu não tenho espaço para fazer esse cálculo aqui. Então, gente, é só isso, tá, gente? É só isso. Você, pelo dado que a gente deu, você acha a massa molar. Da massa molar você faz uma relação. Se 64 gramas equivale ao mol, 64 gramas vai equivaler a quantos átomos? 6 vezes 10 a 23 átomos, que é a questão de volgrado. Lá ele te deu que tem 3,01 vezes 10 a 23 átomos. Então, essa quantidade de átomos que ele te deu vai equivaler a quanto de massa? Vai equivaler a 32 gramas, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço a todos e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.